Olá pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu estou trazendo o Milô de Garota Alucinada na voz de Mira Black. Galera, é uma pedra, é uma viagem. Ela cantou muito, viu? Confere aí embaixo e deixe no comentário o que vocês acharam, beleza? Se inscreva no canal e ative o sininho. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 aí, é linda ou não é? cara, pra mim é uma das pedras mais lindas que saiu até agora nesse ano de 2020 uma pancada mesmo linda na qualidade então é isso galera, deixa aí nos comentários que vocês acharam dessa linda pedra da Mirabreck que canta muito e se inscreva no canal deixe seu gostei, ative o sininho e acompanhe nossos vídeos beleza galera? Fique em paz fique com Deus, lembrando, fique em casa e cuide da saúde é nóis, até o próximo vídeo